Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo na Santa Passa? Meus amores, estamos aqui para mais um passo a passo de uma receitinha de uma sobremesa super gostosa, deliciosa e gastando poucos ingredientes, tá bom? Eu vou usar aqui ó, dois copos de água, esse copo americano, aquele menor, vou usar dois, tá? Vou colocar aqui. Olha, dois copos. Gente, eu vou esquentar essa água, tá? Vou ferver, vou deixar ferver ali e vou usar também, pessoal, olha aqui ó, duas gelatinas sem sabor, tá bom? Gelatina sem sabor, você usa a marca que você achar melhor aí. Uma do, uma caixinha de leite condensado e uma de creme de leite, tá bom? E nós vamos usar também um pacotinho de, não é um pacotinho, gente, é mais ou menos, esse pacotinho aqui, ele tem 100 gramas, eu vou usar mais ou menos 50 gramas de coco ralado, tá bom? Bora lá? Fazer aqui, enquanto a minha água esquenta ali, eu vou cortar a minha caixinha aqui ó, gente, eu vou tirar aqui, tá? Vou colocar aqui ó, leite E o leite condensado que eu vou colocar, tá? Deixa eu tirar aqui, peraí Deixa eu tirar aqui pra ficar mais um pouquinho aqui, tá alto demais Ó, eu vou colocar uma caixinha, tá bom? Eu tô usando esse leite aqui, gente, mas vocês podem usar o que vocês tiverem aí, tá? E outra coisa, gente Agora, gente, eu vou colocar meu coco Olha aqui, pessoal, já tá, já fervi a minha gelatina, ela já tá dissolvida Eu vou colocar mais um copo de água fria Em temperatura ambiente Ó, tá bom? Vou colocar mais um copo Coloquei mais um copo de água fria Agora eu vou levar isso aqui pro liquidificador Tá bom? Vou colocar aqui ó Bater isso aqui, gente, por mais ou menos uns dois minutinhos, tá? Pronto, gente Batemos aqui por uns dois minutinhos E agora eu vou tirar o copo daqui Agora, gente, o que que eu vou fazer? Eu vou levar isso aqui Essa misturinha todinha que eu bati Eu vou levar na geladeira E eu vou deixar mais ou menos por umas duas ou três horas, tá? E aí, a gente volta com vocês pra gravar novamente o finalzinho como que ficou Mas eu vou jogar aqui por cima dessa mistura Gente Como eu já bati, né? Um pouco, mas eu gosto de jogar por cima também E eu vou deixar aqui, ó A gente vai tá levando ali na geladeira E daqui a pouco a gente volta com vocês novamente, tá bom? Então, e é isso aí Vamos aguardar Pronto pra mim trazer ela prontinha pra vocês, tá vendo? Pessoal O meu A minha sobremesa já está pronta Eu vou tá aqui cortando pra você ver como que ela ficou Olha Gente, olha aqui, ó Ficou bem, assim Firme Tá vendo? E olha Eu vou tirar um pedaço aqui pra vocês verem E eu vou tá Provando Olha como que ficou, gente Olha 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 Ela ficou bem firme, tá? Eu coloquei na travessa Num refratário comprido Maior Mas você pode colocar ela num refratário menor E ela fica um pouquinho mais altinha Mas olha como que ficou Tá? Deixa eu provar aqui Vou mostrar pra vocês Pessoal Ficou muito bom Muito bom mesmo, tá? Muito bom E aí, ó Se você já gostou Se inscreve no canal Ativa o sininho de notificação Pra você não perder nenhuma novidade Tá bom? Um beijo no coração E até o próximo vídeo Deus abençoe a tua vida Tua casa e a tua família Em nome do Senhor Jesus